Esses filha da puta, esses baianos nordestinos, esses vagabundos do nordeste, cara, votam tudo para esse Haddad, cara. Então, por que que nós fazemos parte disso, né? Por que que não separamos do sudeste para baixo lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Curitiba, Santa Catarina, tudo o Bolsonaro ganhou, entendeu? Por que que nós não separamos essa corja de vagabundo que quer viver de bolsa família, bolsa presidiário, bolsa drogado, bolsa... Cara, por que que nós estamos juntos com esses porcos que não produzem nada, velho? É só o sul que trabalha nessa porra desse país, velho, lá em cima é só sombra e água fresca e bolsa, velho. Cambada de petista, filha da puta. Se não fosse o nordeste, não haveria Brasil, nem Raul Seixas, nem Caíme, Caetano ou Gil. Não haveria capoeira, o samba, frevo, maracatu, a embolada, o repente, o caruru. Nem castanha, nem caju, nem o verso de rapadura, nem castroalves na literatura, nem tanta beleza ou riqueza de cultura. O nordeste sempre foi sabotado e deixado de lado, mas lutou com bravura pra deixar seu legado. A sua sina é sua suna, é seu povo arretado. Se o sul nos deu progresso, o nordeste, Jorge Amado. Se não fosse o nordeste, não haveria Antônio Conselheiro. Nem Zumbi, nem Jackson do Pandeiro. Nem metade do meu orgulho de ser brasileiro. Pois foi daquela terra seca, onde nada se cultiva e o solo não alaga, que germinou Luiz Gonzaga e desabrochou Patativa. Se o sul se separar amanhã, eu juro que daqui eu fujo. Fujo de vergonha deste povo com este preconceito sujo, que infelizmente não deve nem saber quem que foi Manezinho Araújo. Por arrogância, ou ignorância, ou qualquer outro sentimento que eu abomino, acaba por pensar assim, tão pequenino. Mas olha só, irmão, que ironia do destino. Até São Paulo foi construída pela mão dos nordestinos. Até São Paulo foi construída pela mão dos nordestinos.